oi gente tudo bem com vocês comigo está ótimo hoje eu vim aqui para gravar um vídeo do supermega fala e divertido que é jogando o jogo flat 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 facilite é e gente eu não gosto muito de chamar de besta é a pessoa que lá e que pega as pessoas eu vou chamar de guelio mesmo aí será que tem um computador aqui gente eu gosto muito desse joguinho oi gente eu gosto muito desse jogo e eu sei todos os negócios dele oi gente aqui eu saio gente oi gente eu tenho medo dele encontrar oi 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 vai ficar tranquila porque as vezes a guelio pode pegar quando erra gente eu tenho quatro vezes que eu fugi e aí os computadores que eu preciso hackear são quatro ai capturou uma pessoa e agora ah ele deve estar ficando junto gente eu salvo pessoas sim eu salvo mas agora eu preciso hackear esse computador pronto falta três agora tá ai gente é e O que é isso? Amém. Gente, eu não tô salvando ninguém, tá bom? Desculpa aí, gente. Porque eu tô concentrada aqui. Mas eu não posso salvar eles agora, porque senão vai acontecer uma vez comigo. Quando tem que salvar uma pessoa e a pessoa fugiu, eu morri. Gente, não liguem para esse barulho. Ai, gente, tá muito barilhante. Ai! Ai! Onde tá aquele mato? Acho que é por aqui. Já vai! Ai, gente, desculpa, tá bom? Eu vou ficar parada. Então, gente... Eu tenho que procurar esse mato agora. Porque se fosse a falta, só dois computadores pra eu fugir daqui desse mato, desse... Ai, por aqui, ó. Ai! Ai, gente! Ai, desculpa, tudo por aqui. Eu não tô louca, não é, gente? Gente, não tem nenhum computador. Oi, garoto! Eu segui ele. Ai, ele vai salvar uma pessoa. Ele vai ir aqui. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar meu lugar em mim. Eu dos conheço contra o amor. Não é assim. Ai, gente, espero que tenha... Ai, não sei nem o que eu tô fazendo. Gente, agora eu tô aqui. Ai, gente, eu tô com o computador. Ai, gente, eu tô com o computador. Ai, gente, eu tô com o computador. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ai, não tem ninguém. Gente, eu conto. Pra ver se ele não vai vir. Tá. Gente, tem uma pessoa que fugiu treze vezes. Ai, é muito engraçado ele fazendo isso. Ai, desculpa, gente. É, agora eu tô hackeando aqui o computador. E só falta a última, gente. E o de Martiness, duzentos e trezentos, Ele tá se recuperando. E ele tá muito bom. E, gente, agora... Ai, quase. Gente. Agora... Aqui. Falta dois, gente. Imagina que é dois. Dois! Hmm... O school... Aqui. Eu estou. Ehm... Cymbioui... Ehm... Ehm... Ah... Ehm... Aqui, consegui. Ó, gente, eu consegui passar. E eu tô com... E, gente... Eu falo muito. Meu Deus. Parece que quando eu falo... Eu fico concentrada, gente. Mas ainda eu fico falando. Gente, então... Ai, eu pusei num negócio. Eu não quero nesse. Eu quero nesse. Não, desculpa, senão. Ok? Ó, ó. Gente, desculpa. Ó, eu encontrei um notebook. Mas... Ela gosta muito de ficar em solto. Tem que ter muito cuidado, gente. E é só quadro pra hackear. Eu já tô muito tempo trabalhando nesse vídeo. Só essa partida, não é? Vai aqui, logo. Help. 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 Ai consegui, o beijo está aqui, quer dizer, está aqui não, qual eu posso ir agora, eu acho que foi nesse, gente, eu gosto de passar aqui, aqui, ai tem uma pessoa aqui gente, oi, porra vai, ele é louca gente, oi, 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 Garota, fecha essa porta Você é louca Pronto Pronto Matou uma garota, mas tu nem aí Eu hein, não fecha a porta Ai Ai, buquei Gente, fechem essa porta Eu acho que aqui Deve ter algum Gente, tem que fechar todas as portas Gente, não sei por que eles ficam abrindo todas as portas Eu não entendo Ai Buen tá aqui Não tá Não tá aqui Não Gente, eu não quero procurar Opa, opa, opa Calma, Kezia Fica aqui Gente, esse gole não é de nada Então Oi, Benja Ai O beijo Saiu Gente Então foi isso Espero que vocês gostem Se inscrevam no canal E Vocês sabem Qual é, gente É 20 inscritos Então Tchau Até o próximo vídeo